Eu já estou com a minha convidada no estúdio, no dia de hoje, a Jane Panaro Queiroz, consultora de desenvolvimento de negócios Sebrae. E ela já veio no programa várias vezes para falar sobre se reinventar na pandemia, como agir na pandemia, e muitas pessoas às vezes ainda ficam perdidas, né? Porque estava começando a dar uma clareada, daí começou a complicar de novo. Então, agora vamos ver o que a Jane tem para falar para todos nós. Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. É um prazer imenso estar com vocês aqui novamente. Nós ficamos felizes, porque o programa é um programa de variedades onde nós temos que levar assuntos importantes para todos em casa, né? Tanto para a dona de casa, para o vovô, para a vovó, para o empresário. E também para um colaborador, e assim por diante. Vamos falar, então, um pouquinho a respeito desse assunto, porque a pandemia, ela não terminou. Ela não tinha terminado, né? Bem, por enquanto, agora ela aflorou de novo. E agora, dona Jane? Pois é. Nós sempre, a gente vem orientando nessa questão de fazer um planejamento na empresa. É importante onde eu quero chegar com a minha empresa daqui a um ano, daqui a cinco anos. Mas eu me lembro, lá no passado, nós fazíamos somente esses planejamentos a longo prazo. E agora, nesse ano, a gente já vem falando, vamos fazer a cada três meses. E nos últimos meses, a gente fala, reveja o seu planejamento todos os meses. Porque o que você planejou, talvez, para realizar no próximo mês, talvez tenha que se adaptar, né? Então, nós falávamos sobre a retomada dos consumidores junto ao comércio. E agora, a gente está falando de um momento em que eles voltaram a ficar em casa. Então, de um novo posicionamento dos empresários. E agora, de que forma que você está fazendo... Você conversa com os empresários? Você continua fazendo todo aquele trabalho online com os empresários? Eles estão gostando? Deu resultado? Isso. Ou está dando resultado? Nós continuamos. As consultorias que mais tem saído é Martin Digital, que é essa atuação na internet. E também Finanças. Semana passada, uma cliente perguntava, mas eu preciso ir para a internet? Eu falei, é uma opção. Não quer dizer que é certo ou errado, ou porque tem pandemia, é obrigatório ir para a internet. É uma opção. Mas nós precisamos entender qual é a jornada do cliente. Então, hoje, o cliente deseja comprar um produto. Existe até uma pesquisa que foi realizada que mais de 80% dos consumidores desejam consumir nesse final de ano. Mas desses 80%, 50% já falaram que vai ser online. E a gente tem uns 20 e tantos por cento que querem ir no presencial. E tem um percentual lá que tanto faz, no presencial ou online. Então, isso são indicadores que o empresário precisa acompanhar. Para que ele crie estratégia para chegar ao cliente dele. Então, tem cliente que quer ir no presencial, mas não é por produto. Que produto por produto eu compro na internet, eu compro nas redes sociais, na pessoa que vende pelo WhatsApp. Mas quando eu quero ir à loja, eu quero uma experiência. Eu quero chegar lá, eu quero um ambiente agradável, eu quero um atendimento. E tem mais produtos também, lógico. Quero ver, quero pegar. Então, esse diferencial que muitas vezes tem um valor agregado. Um produto que é vendido pelo X na internet, no presencial ele tem um valor diferenciado. E as pessoas pagam por isso. Será que também ele não fica inseguro de comprar pela internet? Ele prefere ir lá na loja, escolher o produto dele e já levar para casa sem problema nenhum? Sim, porque existem muitas situações que dá super certo comprar pela internet. Claro. Mas algumas a gente sabe que exigiu... Em compensação tem outro que é o contrário. O risco é maior, né? Então, é importante manter um bom relacionamento com o cliente. Se eu tenho uma loja física, eu tenho que ter a melhor loja física pensando na experiência do cliente. Se eu tenho uma loja online, eu preciso entender se eu tenho as duas, que é outro processo. Não é porque eu tenho uma loja física, eu vou começar a vender pela internet e eu vou olhar uma vez ao dia. É um novo canal de venda que eu preciso acompanhar de hora em hora. Se tem pessoas perguntando e respondendo, encaminhando. Então, existem todos esses protocolos que é importantíssimo. Porque, com certeza, ele terá muitas perguntas e ele já tem que estar atento para responder todas. Isso, e na maior agilidade possível. Porque, pela internet, qual é a concorrência? Preço, né? Muito grande. E a agilidade. E a agilidade, que é o atendimento rápido. Quem age rápido, fecha a venda rápido. Deu tempo para o cliente pensar muito, ele tem N as oportunidades para avaliar e pensar na internet, né? É verdade. Bom, trabalho digital, eu acho que isso aí foi adotar na pandemia, que eu acho que vai ficar para sempre. Porque muitas pessoas fecharam sua loja física e se deram muito bem com vendas. Levou tudo para casa e vende em casa pela internet. Nós estamos vendo algumas iniciativas dessa na cidade. Eu passei em frente a algumas lojas e disse assim, estamos fechando a loja física, continuamos o relacionamento. Então, assim, é menos custo, né? Então, tem diversos indicadores que levam o empresário a fazer isso. Trabalha sozinho. Ou sozinha, né? E aí, o desafio é trabalhar pela internet e com uma boa experiência. Fazer com que a pessoa cumpre lá pelas redes sociais. Eu acompanhava ainda uma empresa hoje e eu via lá, ela vende a roupa já com acessório. Falei, gente, quanto custa o acessório? Mas, assim, ela já dá o look pronto para a pessoa, né? Então, você vê o outro já dá uma dica, já vende um produto com a receita. Então, é isso que a gente precisa, assim, facilitar, encantar o cliente. Dar trabalho, sim. Exige que o empresário seja criativo, sim. Então, mais do que nunca, ele tem que amar o negócio dele. E é verdade. Agora, vamos imaginar. Uma boutique fechou. Ela, daí não vai ter funcionários, ela vai trabalhar sozinha e vai fazer isso tudo em casa, né? De que forma que ela mostra o produto dela? Bom, se o canal de venda adotado for as redes sociais, ela precisa ter uma vitrine de fotos com maior variedade possível, né? Ou seja, tirar muitas, fazer muitas fotos lá no Instagram, os stores, né? Facebook, enfim. Então, precisa mostrar muito o produto dela que ela tem ali. Que a gente está vendo no dia a dia. É assim, não vou dizer que a melhor estratégia hoje é ir para casa. É uma das atitudes que nós estamos vendo. Mas a loja física, ela continua tendo o seu valor. Claro que sim. A sua nobreza. Mas o cliente precisa sentir isso, o que você quer entregar. E uma outra coisa que nós voltamos com toda a força é conduta segura de prevenção ao COVID. Então, quando eu chego numa loja que eu sou obrigada já ferir ali, né? A temperatura, também passar o álcool. Tem todo o procedimento dentro da loja. As pessoas com máscara, isso dá uma segurança. Dá até vontade de ficar mais tempo lá. Agora, quando você chega num lugar que você não vê um álcool em gel, você não vê as pessoas se cuidando. Um está sem máscara, o outro está brincando, o outro está falando alto. Você não vê a hora de sair daquele lugar. Então, o cuidado com a segurança do cliente, dos colaboradores, isso é muito importante. No ambiente, e também aglomeração, você tem que cuidar, né? Vamos imaginar que você faz uma promoção maravilhosa. Daí as pessoas vão se dirigir para a sua loja. Daí você vai ter que cuidar também. Tem que ter uma pessoa na porta para controlar, né, Jane? Isso se faz necessário. Claro, com álcool em gel, tem que ter a máscara, tudo. Daí você vai conseguir vender. Agora, falar em vender, que nós estamos aí já no mês de dezembro. Uma das situações também que tem que lembrar, que o comerciante não altere os preços de venda para Natal. Porque tem muitas pessoas que já mudou o preço, e muitas pessoas falam assim, ah, eu fui lá para ver o preço, para depois comprar no Natal. Mas já aumentou o preço. É o outro agravante também, né? Que a pessoa pode deixar de vender e também fazer o seu caixinha para começo de ano. Até mesmo assim, não vamos dizer se é certo ou errado, existem estratégias que eu acho que às vezes fogem um pouquinho do foco no cliente, né? Exatamente. Mas toda essa rotina que existe do janeiro liquida, não tem? Muitos deixam de consumir em dezembro. Então, eu estava lendo o estudo que eu falei que 80%, mais ou menos, das pessoas pretendem consumir. Só que esses 80% são 38 milhões em vendas, sendo que no ano passado foram 60 milhões. Então, nós estamos falando que em dezembro terá menos pessoas consumindo, segundo alguns estudos, né? Mas o que isso pode ser? Bom, agora se eu estou desempregado, se meu salário está correndo risco, altos e baixos, eu prefiro comprar em janeiro que comprar por um valor menor, pela liquidação. Então, assim, quando você fala desse preço consciente, talvez se mostrar isso para o cliente tende a atrair um pouquinho mais de vendas, né? Com certeza. Ah, eu acho que sim, porque acho que alterar preço nessa situação, na situação que nós estamos vivendo no momento, acho que não é muito bom, não. Melhor você garantir a sua venda. Deixa o precinho lá, bonitinho, e garantir a venda. Agora, esse janeiro liquida, será que nós vamos, será que terá? O que você tem para me falar a respeito do assunto? É um costume de anos, né? Aí depende da gestão do município, das associações comerciais, grandes redes, geralmente elas fazem, né? Independentemente de associação comercial ou não local. Então, é uma prática. Mas, como eu disse, né? Antes a gente falava assim, já conseguia visualizar daqui um ano. Hoje, talvez para o mês que vem, a gente já mude o cenário. Muda tudo. E rápido. De um dia para o outro, muda. Como a pandemia, por exemplo, nós estávamos, acho que, quatro, cinco, infectados, né? Já estávamos ali chegando no reto final, já todo mundo feliz. E, de repente, cento e poucas pessoas, duzentos e poucos contaminados. É o que está acontecendo no momento. E o que eu digo, assim, para o empresário, é que, olha, ele se coloca no lugar do cliente. O cliente, ele ainda tem a família. Ele quer viver um Natal abençoado. Ele quer viver um Natal com alegria. E como é que você, com o produto que você vende, você pode fazer o Natal melhor dessas pessoas? Como você pode ajudar na experiência que ele vai ter, talvez, dentro da casa dele? Porque, ah, tudo o que foi feito, mas ele ainda, olha, estimule ele a presentear. Talvez já perdeu o costume de presentear esposo ou esposo. Estimule, dê ideias. Então, trabalhar nesse relacionamento com os clientes. E até falando da palavra relacionamento, quantas pessoas vão comprar na sua loja e quantas você tem o cadastro dela? As pessoas que compram lá no cadastro, no prazo, a gente tem a ficha completa. Mas a pessoa que compra no cartão, que compra no dinheiro, muitas vezes não tem. E esse, talvez, seja o cliente que você mais deva ter relacionamento. Então, é muito importante ter o contato de todos os clientes e manter o relacionamento com eles. E não ficar buscando novos e novos, né? Alimentar essa base que já existe. É interessante isso mesmo, né? Pessoas que compram no cartão, não tem cadastro na loja. Então, eu acho que é um assunto pra se pensar também, né? Ter o nome do cliente no arquivo também. Interessante. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recado pra todos de casa. Eu sempre faço, se o conselho fosse bom, era vendido, né? Mas é sempre bom. Bom, então, obrigada, Tamires, por essa oportunidade de Sebrae vir aqui, né? E eu deixo aos empresários do Sebrae também à disposição, através do 0800 580 0800, no portal do Sebrae Paraná. Aqui, o nosso escritório também, de Umarama, está à disposição de todos os municípios aí da nossa região. E que o empresário pare, pense sobre o negócio, muitas vezes trabalha, 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 fica no foco do dia a dia e esquece de parar, de planejar. E você vai ver o quanto parar uma hora por dia, uma hora por semana vai fazer a diferença. Então, busque fazer o bem para a vida, para a jornada do cliente, que você vai receber o retorno, com certeza. É o que nós queremos e desejamos pra todos. Isso mesmo. Shania, muito obrigada por ter vindo no programa e deixar mais esse recadinho aí para os empresários, principalmente, né? A respeito do comércio. E Sebrae, é Sebrae. Sempre ao seu lado aí, para dar aquela ajudinha. Que Deus abençoe e até a próxima. Obrigada. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.